Triunfo do amor, mas por trás de toda essa química de William Levy e Maite Perrone, tem uma história oculta, e isso eu vou te contar tudo a seguir. Segundo a produção da novela, os atores brigaram na vida real. Fica comigo que eu vou te dar todos os detalhes. Então minha gente, bom dia, estamos aqui com a nossa rifa dos nomes, valendo uma toalha de banho do William Levy e uma capinha de celular com a imagem que você escolher. Beleza? Apenas R$10 o número pessoal, adquira já o seu número, compra e garanta. E se a gente vender todos os números até o dia 28, daqui a 10 dias, eu vou colocar duas toalhas para sorteio. Então vai ter três chances de ganhar. Simbora, eu vou colocar o banner agora para vocês ficarem ligadinho do Pix, tira um print e salva aí. Nossa chave Pix é o mesmo número do WhatsApp do canal, então você faz um Pix de R$10, ou quantos números você quiser, e manda o comprovante para o meu WhatsApp, e lá você vai escolher outro e manda a foto dos nomes, e você escolhe o nome que você quiser aí na rifa. E boa sorte, se nós vender tudo o que eu acho que a gente vai vender, até o dia 28, vamos sortear duas toalhas e uma capinha de celular com a imagem que você escolher. Então simbora, não perca tempo e te espero. Na época das gravações de Triunfo do Amor, em 2010, William Levy e Maite Perrone brigaram na vida real, e segundo informações, é por isso que ambos não se seguem nas redes sociais até hoje. Como assim Brasil? Vem que eu vou te contar tudo. Triunfo do Amor, essa história que foi produzida por Salvador Merria Alejandre para a Televisa, que é um remake das novelas Cristal e O Privilégio de Amar, escrito originalmente por Delia Fiaio. E conta com muitos outros atores famosos, como Vitória Rufo, que todo mundo conhece como a chorona das novelas, né? Tem Oswaldo Rios, César Évora, Carmen Salinas, Daniela Romo e muitos outros personagens já conhecidos nas telas do SBT. E essa novela que conta a história de Maria Desamparada, que sonha em ser modelo, e acaba tendo uma relação com Maximiliano. E durante a trama, desenrola algumas histórias de traição, de enganos, a Ximena, que é uma malvada vilã, que vai fazer de tudo para atrapalhar a relação de Max e Maria. Mas no fim, o amor triunfará, certo? Essa história você vai se apaixonar. É uma trama cordeirosa, com aquela história assim, com um pouco de suspense, drama, nada muito forte, né? É uma novela muito gostosa de assistir. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Mas, por trás dessa linda história, nessa química levirrone que os protagonistas tinham, nos bastidores, a produção da novela afirmou que os dois tiveram problemas no relacionamento, na amizade. E que isso refletiu até os dias de hoje. Mas por quê? Bom, a trama Triunfo do Amor foi a última protagonizada por Mike Perrone e William Levy. De acordo com o site TV e Novelas, os atores brigaram durante as gravações. Pois, a ex-RBD Mike Perrone se irritou muito com o galã cubano. Relembrando então que Triunfo do Amor foi gravada entre 2010 e 2011. De acordo com a publicação, a briga dos atores aconteceu, porque Levy chegou atrasado às gravações da novela. E por conta disso, o atras das câmeras, o casal teve alguns desencontros, que chegou a ter até discussões. No dia da briga mais forte que aconteceu entre William Levy e Mike Perrone, o cubano chegou nada mais, nada menos que sete horas atrasado às gravações. Isso fez com que Mike Perrone ficasse muito irritada, e ela não aguentou, e foi reclamar. O que armou uma grande discussão. Após a briga, os atores se acalmaram, e continuaram as gravações, tendo beijos, abraços e muitas outras cenas. Mas Maitê não foi a única que ficou brava com o Levy, e que foi tirar satisfação com ele nos bastidores dessa novela. Mark Thatcher, que fez o chato ternura na história da novela. Segundo informações, Mark Thatcher também discutiu com o Levy pelo mesmo motivo, ou seja, o seu atraso às gravações. E segundo a produção da novela, foi por pouco que a discussão dos atores não chegou até a ter socos, uma agressão física. Essa discussão aconteceu porque certo dia de gravação, o cubano chegou mais de três horas atrasado a trabalho. E com isso, Mark Thatcher reclamou, porque a produção ficou esperando ele chegar. Levy então se irritou, porque não gostou da forma que o mexicano falou com ele. E o conflito cresceu, e quase eles brigaram a golpes. Após a briga, Mark Thatcher disse que não sabia que o voo de William Levy de Miami até a cidade do México havia se atrasado. Ou seja, Levy não teve a culpa de se atrasar. Lembrando que Mark Thatcher é conhecido aqui no Brasil por seu papel de Gael em Abismo de Paixão. E também foi o antagonista na novela Que Pobres Tão Ricos. A gente sempre vê as novelas, aqueles casais maravilhosos, com aquela química incrível, entre beijos, abraços e sorrisos, né? Mas muitas vezes nos bastidores, existe um grande conflito. Citei muita informação de vários outros protagonistas que não se davam bem na vida real, e tinham que se suportar, porque gravavam cenas nas novelas. E segundo a informação, o William Levy e Maite Perrone é um desses casos. É um casal que todo mundo chipa, a química deles é gritante. Mas também tinham seus problemas, seus conflitos. E segundo a informação também, é por conta disso que eles não se seguem nas redes sociais. Mas já foi perguntado para Maite Perrone se ela voltaria a gravar com o William Levy, e ela revelou que sim. Porém, se aparecesse um trabalho que agradasse a ela. E se algo te distingue é que eres muito multifacética, o mesmo me actúas, que cantas. Todos recortamos essas atuações estelares junto a William Levy. As pessoas amam verte junto a ele. Você quer que volverá algum dia a darse esta oportunidade? Pois não sei, já a vida dirá, mas acho que o importante é que cada quem está fazendo o que desea. Eu neste momento estou fazendo uma série que me encanta. E há também outros projetos por aí que se estão dando em cinema, em televisão. Então a vida vai marcando o caminho, mas o mais importante é acercar-nos ao público e contar-lhes histórias que lhes fazem sentir junto com nós. Les mando um abraço muito grande. No, na verdade, eu vou dizer algo. Eu acho que o que fizemos juntos foi super-exitoso. E isso é muito bom porque a gente gosta. Mas não sei se coincidíamos. Não sei se vamos concitar. Mas se se vira algum projeto que valviera a pena, poderia ser. Um saludo, um saludo. Um saludo a meus Levy e Ronis. Eu sei que sempre são solidárias e estão apoiando a causa. E isso me dá muito gosto. Al final eu acho que somos duas pessoas que fizemos nossas carreras. Cada um lhe foi bem. E que bom saber que temos o apoio de vocês. E que estão sempre aí presentes apoiando-nos. A gente torce para que os dois voltem em uma novela. Porque esse casal Levy e Ronis nas novelas é uma química que todo mundo ama ver. Vamos aguardar, quem sabe um dia, né? Não custa sonhar. E você, já deixou seu like nesse vídeo? Se ainda não deixou, por favor, clique agora mesmo no gostei. Vamos passar de mil likes. Vamos mostrar que o público do canal tem força. E deixa seu comentário logo abaixo que é muito importante. Inscreva-se e também clica no sininho. E não esquece, compartilha para todos os seus amigos. Vamos crescer juntos. Gratidão pessoal por essa audiência incrível. Por todo o amor que vocês transmitem para mim. Obrigado por tudo e voltem sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho